Cara, hoje eu vou testar mitos bizarros do Brookhaven Sim, eu tô aqui em um programa de televisão e cara, esses mitos aqui são mitos assustadores E você está vendo aqui atrás de mim? Sim doido, eu vou testar os mitos mais assustadores do Brookhaven que vão deixar o jogo desse jeito Cara, pelo menos isso é o que o mito promete Rapaz, o primeiro mito ele disse que eu tenho que ir no perfil de um jogador do Roblox E cara, se eu seguir ele no jogo dele, vai acontecer uma coisa bizarra Tá, esse aqui é o perfil dele, o nome dele é Mr. Brookhaven Eu vou clicar aqui no botão de seguir Tá, eu tô aqui no servidor e cara, o que que tem de mais? Porque esse mito disse que esse jogador do Brookhaven joga Brookhaven 24 horas Tá, eu tenho que descobrir aonde que é a casa dele do Brookhaven e descobrir os mistérios que tem nela Ah, beleza, eu deletei os itens que eu peguei Aí, peguei de novo E cara, o nome dele é Mr. Brookhaven Tá, não é esse aqui Aqui, doido, é esse aqui Eu tenho certeza Tá, eu vou ter que diminuir um avatar aqui do Brookhaven E cara, eu vou entrar aqui dentro, sabe? Ué, véi, ele não tá aqui Ok Cara, vou aproveitar aqui e vou pegar o cofre dele Que? Cara, por que que ele tá aqui dentro, sabe? Que isso, doido, sai fora Tá, esse primeiro mito, ele não tem nada demais Cara, pra testar o próximo mito do Brookhaven Eu vou ter que vir aqui na frente E ele é um dos melhores mitos que eu já vi Cara, eu dei sem querer um super pulo no Brookhaven Ué, doido, tem um jogador voando aqui Cara, véi, é aquele jogador chamado Mr. Brookhaven Que isso? Véi, sai fora Mas cara, esse mito eu tenho que vir aqui Nessa parte do hospital E clicar aqui embaixo Eu consegui aqui um efeito na minha mão do Brookhaven E cara, será que eu consigo sair daqui? Erro de entreleçamento quântico É o quê? Cara, eu não entendi o que aconteceu Mas galera, como é que sai daqui? Doido, eu tô preso Ué, o que que é isso? Galera, ele apareceu aqui E cara, pelo que eu percebi Esse jogador, ele tá me stalkeando aqui no Brookhaven Ué cara, por quê? Como que ele sabia que eu tava ali, cara? Não, quer saber? Vou pegar aqui o cofre dele de novo, sabe? Aí, véi, peguei o cofre Cara, ao invés de eu deixar quieto Não, eu vou lá e pego o cofre do cara mais misterioso do jogo, sabe? Tá, eu tô vindo aqui na panificadora do Brookhaven E cara, eu também vou pegar o cofre Eu não tô nem aí, cara Eu vou pegar aqui o cofre dos vizinhos desse cara Porque, véi É, ele tá aqui Ô doido! Não, não vai me banir? Eu duvido Cara, ele quer muito me banir Mas não vai conseguir, sabe? Ô doido! Sai fora! Ele veio aqui, beleza Cara, tudo sobre controle Ele desceu ali embaixo, cara Que isso? Ó, véi Eu vou deixar aí um presente pra você Pelo esforço em tentar me banir, sabe? E galera Ele deletou a casa Nossa, esse cara Ele tá travado Véi Ele tá mais travado que eu Que tô sem Wi-Fi É sério Eu tô sem Wi-Fi Eu tô usando aqui os dados móveis Pra jogar Roblox E mesmo assim Eu não tô tão travado, sabe? E doido Ué Banido Cara Hoje eu tô desumilde Todo mundo que vier aqui na minha casa Vai ser banido Cara Sai fora, véi Eu vou banir? Véi Por que ele tá vindo atrás de mim Aqui no Brookhaven, sabe? Isso aí não faz o menor sentido Rapaz Eu vou sair daqui Sai fora E aí, doido? Tranquilo? Cara Eu vou querer um sorvete Eu vou pegar aqui tudo de graça Tô nem aí, véi Véi Olha só meu braço Ó, véi Que isso, cara? Véi O meu boneco do Roblox Ele perdeu uma parte do braço Ah, véi Que isso? Cara Essa aí é a coisa mais aleatória Que me aconteceu hoje Ó, eu tenho péssimas notícias Mas, cara Mas, cara Esse cofre do Brookhaven Ele é meu, sabe? Esse jogador aí pegou meu cofre Sem autorização Rapaz Eu vou pegar esse cofre Opa Pizzaria e etc Ué, mas Ué, mas O que que seria Esse etc Eu disse aqui Da pizza de graça Sim Eu quero pizza de graça No Brookhaven E doido Pra pessoas lindas Sim Quê? Eu disse aqui Eu quero pizza Véi Vou deixar aí Um presente Na casa Do jogador Sabe? Aí, véi Presente Cara Eu tenho certeza Que o jogador Tava pensando Em me banir Sabe? Então, antes de ter a resposta Se eu vou ser banido Ou não Cara Eu já vou deixar aí Um presente Caraca Doido Eu estraguei A casa Do Brookhaven Ó, eu disse aqui Me adota E véi Ela disse aqui Sim Tá, depois Eu volto aí Cara Eu vou testar aqui O próximo mito Do Brookhaven Ele voltou aqui Doido Que isso? Ele tá aqui No Roblox E ele tá dizendo A neblina Está chegando Quê? Cara Por que que ele tá Mandando aqui Sem parar? A neblina Está chegando Sabe? Ué, cara Véi Banido Sai fora Ué Ele não foi banido Ó, banido Aê Foi Cara Cara Que jogador Estranho Véi Da onde Ele tirou Isso aí Sabe Que a neblina Tá chegando Não sei o que Eu tô aqui Em outro servidor E cara Vou ter que pegar Aqui Essa casa Tá chegando Na borda do jogo E olha só o que vai acontecer Doido Esse daí é um dos mitos mais bizarros Que eu já testei Aê doido, achei Cara, tá vendo essa construção aqui? Cara, essa construção do Brookhaven Tem um segredo muito grande E véi, eu vou ter que colocar aqui Um monte de luzes em lugares aleatórios Aê véi, perfeito E cara, se eu voltar aqui Na minha casa do Brookhaven Olha só o que vai acontecer Esse aqui não é um mito bizarro do Brookhaven Mas cara É um dos melhores mitos Que tem aqui no jogo Ué, doido As luzes, elas somem Quando eu tô embaixo da água Ó véi, que bizarro Em cima da água Não dá pra ver as luzes Que tão embaixo E quando eu tô embaixo É a mesma coisa Véi, você sabia Sobre esse mito do Brookhaven Eu sinceramente Não sabia, cara Porque, véi O único mito do Brookhaven Que eu sei É pegar o cofre Das pessoas Sabe Tá, véi Eu peguei esse aqui Beleza Ah Quê? Eu tenho até medo Do que que eles escreveram aqui Sabe? Porque eu não entendi Foi nada Tá, esse cofre aqui Pelo o que eu sei Ele não tem Ele não tem cofre Sabe? Essa casa do Brookhaven Literalmente Ó Que isso Doido Você vai se arrepender De ter pegado O meu cofre Ó véi Ele tá aqui E doido Ó esse cara Aê véi Banido Galera O nome do jogador Começa com H Tá Eu vou descobrir Aonde que é A casa desse cara No Brookhaven Doido Eu tô vendo aqui Ih véi Eu não sei Se é esse aqui Mas Eu vou pegar o cofre Do mesmo jeito Sabe? Aê véi Peguei o cofre Beleza Eu tô saindo daqui E o jogador Tentou me banir Mas não conseguiu Tá Será que é Essa casa Do Brookhaven É Não Não é Mas Cara Que nem eu disse Eu vou pegar Esse cofre Do Brookhaven Só pra deixar aí Uma lição No servidor Que você Jamais Deve pegar O meu cofre Do Brookhaven Véi Ele tá tentando Me banir E não conseguiu Doido Que isso Cara Ele tá falando Umas palavras Aqui Que eu não sei Se são palavrão Sabe Então Eu não vou mostrar Ele perguntou Aqui E o teu papai Oxi Como assim Cara Ah Ele me baniu Tudo bem Cara Nossa Doido Ele vai se arrepender De ter me banido Aqui no Brookhaven Cara Ele vai tentar Me banir Aqui de novo Eu vou deixar aí Um presente Pra ele No Brookhaven Aê Cara Presente Doido Ele ficou rindo De mim Que ele conseguiu Me banir Não sei o que Quero ver ele rir Desse jeito Sabe Literalmente Cheio De casas Na casa dele Do Brookhaven Ó Eu vou deixar aí Um presente Cara Ele nem sequer Vai conseguir Mais sair Dessa casa Porque tem Literalmente Esse item Aqui Sabe Que deixa Impossível De você Sair Cara Eles devem Estar muito Bravos Tipo Muito mesmo Cara Eu vou ficar Irritando Esses caras Até que eles Saiam do Brookhaven Sabe Não doido Sai daí Cara Esse jogador Vai ser Banido Sabe Ah doido Coitado Cara Ó doido Esse aqui Vai ser Banido Em 3 2 1 É e não Foi banido Tá vou colocar Aqui a escada Beleza Véi Ele tá Vindo aqui E ele tá Muito bravo Tipo Muito mesmo Aí Véi Eu peguei aqui A mansão Do Brookhaven E se esse Cara Ele vier aqui Ele vai Se arrepender Sabe Ó Véi Ele tá Exatamente Aqui Beleza Eu vou ficar Incomodando Eles Aqui no Brookhaven Tome Cara Eu tive Uma ideia Vou jogar Esses caras No Void Sai daqui Doido Que isso Ele sumiu Cara Aê Véi Te achei Véi Já vou deixar Aí um presente Ah Não dá E doido Eu tenho certeza Que ele tá Muito bravo Tipo O nível dele De bravo No Brookhaven De 0 a 10 Deve estar Em mil Sabe Ó doido Eu tenho Péssimas Notícias Mas cara Eu já estou Na sua casa Do Brookhaven Sabe Ele acha Que eu não tô aqui Não sei o que Sendo que Eu já estou Ó véi Eles estão aqui E ele disse A casa que nós vamos Comprar É dos Simpsons Uma referência Da casa Do Bart É mesmo? Cara Dessa aí Eu não sabia Ó véi Eles estão vindo Aqui Beleza E véi Eles vão Se arrepender Cara Aí Véi Presente Doido Eu tô deixando Aí um presente Pra eles No Brookhaven E cara Nossa Doido Ele deve Estar muito Bravo Aí Peguei o cofre E cara Aí ó Eu tô escondido Aqui Eu vou sair Daqui Sai fora Aí Véi Perfeito Eu vou sair Daqui Sabe A minha Vingança Já está Feito Eles disseram Ali que vão Jogar um jogo De zumbis Cara Eu fiz eles Literalmente Saírem Não Mas cara Eu não vou Sair daqui Não Sabe Eu só vou Sair da casa Deles Do Brookhaven Assim que eles Saírem Ele disse Aqui Eu estou Offline Tá Eu tive Uma ideia Ô doido Vamos dar Uma volta Aqui no Brookhaven Aí doido Vem aqui Aí cara Perfeito Ele tá Offline Então ele Nem sequer Vai sair Daqui Sabe Eu vou Conseguir Me vingar Dele Banindo Ele Da minha Casa Do Brookhaven Aí véi Banido Banido Cara Eu bane Ele Cinco Vezes No Brookhaven Ué Que que é isso Cara Por que tem esse Tanto de Pessoas Aqui Não Sério Do nada Apareceu Um milhão De pessoas Aqui Doido E doido Me adota Por favor Banido Cara Eu já falei Essa minha Casa do Brookhaven Ela tem uma regra Todo mundo Que vem aqui É banido Sabe Cara Até mesmo Eu Eu sou Banido As vezes Dessa Casa Do Brookhaven Ah Que isso Macapivara Não O avatar Do cara Esse aí Ele vai ganhar Administrador No Brookhaven Aí doido Eu entreguei Aí Administrador E cara Sim Eu tô com O ônibus Voador Do Brookhaven Só sei Só sei Que eu vou Colocar Aqui Um ônibus Nessa Casa Do Brookhaven Aí doido Presente Olha isso aí Doido Que isso Cara Tem literalmente Um ônibus Aqui E cara Por que Que tem uma câmera Aqui dentro Tá Vou pegar aqui O cofre Do Brookhaven Beleza E véi É a capivara Que vai ser Banido Sabe O jogador Provavelmente Vai se confundir E vai achar Que foi ele E doido Eu vou sair Daqui Cara Ó Vou deixar aí Um presente Pra algum Jogador Que esteja No Brookhaven Aí véi Perfeito Doido Eu deixei aí Literalmente Um ônibus E cara Eu espero Que eles gostem Ah A capivara Que isso Véi A capivara Voltou Aqui no Brookhaven Aonde eu vou Essa capivara Tá atrás Tá Eu vou sair daqui Beleza E Errei Errei De novo Aê Acertei Véi Eu vou levar O carro Desse cara Embora No Brookhaven Esse aqui Também E esse aqui Também Cara Eles devem Estar Muito Bravos E se você É novo No canal Se inscreve E deixa o like Aí no vídeo E se quiserem Uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora Seleciona aí Qual vídeo Você vai estar Vendo E Até mais Tchau 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 Tchau